Abandonado por você Tenho tentado de esquecer Confio de tarde uma paixão Confio de toda a solidão Não perdoa a ilusão Abandonado por você Tenho tentado não sofrer Vendo poesias antias Vendo em novas companhias Chorando por você Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Não sei mais de mim Onde foi assim O estilo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Eu do porto e o outro pai Sobreviver aos temporais Essa paixão e da menininha Abandonado por você Eu vejo o vento que levar Mas tenho estrelas para sonhar Ainda te espero no outro dia Abandonado por você Abandonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você É outro porto e outro cais Sobreviver aos temporais Esa paixão e da menininha É outro porto e outro cais Eu do porto e outro cais Eu do porto e outro cais Eu do porto e outro cais É outro dia